Boa tarde! O curso foi... Eu consegui aprender mais algumas coisas do que eu não sabia. E só quero agradecer a todos por terem aturado na sala de aulas, professores. E é isso. Boa tarde! Boa tarde! Hoje é um dia muito especial, né? Desde quando começou com a gente, começou a interagir com os colegas, e quero agradecer a cada colega, que vai nos cumprir e mais. Queremos agradecer também ao nosso institutor e do escritório, que nos ensinou bastante coisa. E nós só temos que agradecer, né? Queremos agradecer também pela próxima nossa primeira dama que nos proporcionou, né? Justamente com o governador, né, que está no domingo. Queremos agradecer por ter mandado, né? E nós ganhamos, né? Porque cada um de nós aprendemos alguma coisa e nos aperfeiçoamos, né? E que nós já sabíamos pouco. Então, a gente quer agradecer também, né? A nossa amiga do Ponteiro, né? Que sempre paga com o Ponteiro, né? E a gente só quer agradecer, né? E a gente já reabrece quem vai pousar. Qual?! Olha tudo no, vamos lá achoso, gente, que é uma vontade de me colocar. Eu não sei... Eu não sei... Eu nemícia! Ai, a gente já tá vai me mostrar. No... Sim.